Faz agora três anos que Gonçalo Diniz soube ter vencido um cancro nos testículos. Daí em diante, o ator não foi mais o mesmo e tem desde então transformado fragilidade em força e procurado ajudar quem passa pela mesma doença. Foi com esse intuito que partilhou uma imagem inédita do exame que realizou para saber se os tratamentos estavam ou não a surtir efeito. 2016, quando falo do pensamento positivo, falo deste semblante sereno e calmo na hora mais em defesa do ser humano. Aquela hora que dependes de uma máquina para saber se realmente a tua luta funcionou, foto minha tirada da P.E.T. no dia da confirmação, conta o ator na legenda. Por mais que seja difícil o exercício mental tem que ser eficaz para sermos vitriosos. Boa sorte a todos aqueles que estão neste lugar. Um manto azul para todos nós. Acrescenta. A fotografia surge dias depois de Gonçalo, de 46 anos, ter estado em o programa da Cristina para aquela que foi a sua primeira entrevista em conjunto com Sofia Cerveira. Na altura, disse que vários amigos se afastaram. Leia mais aqui. Esta cortometragem só podia chamar-se Vitória. Gonçalo Diniz está a produzir uma cortometragem na qual retrata os vários momentos pelos quais passou durante a luta contra a doença. Em declarações a Cristina Ferreira, este assumiu que o projeto de Vitória tem como objetivo ajudar outras pessoas que estão a lutar contra o cancro ou as famílias das mesmas a ultrapassarem a doença de uma forma menos dolorosa. O que é a P.E.T.? A P.E.T., Tomografia por Emissão de Positrões, é uma exame realizada para perceber se certos e determinados tratamentos sortiram a efeito. Esta é uma técnica utilizada na área de Oncologia, Cardiologia e Neurologia. Este exame permite avaliar o modo como os órgãos e tecidos funcionam, ao contrário da ressonância magnética ou da tomografia computorizada, que forme-se numa informação mais estática.